Em meio a tantas mentiras que nós vivemos, o grande desafio para nós cristãos é viver na verdade. E Jesus é a nossa verdade. Ele é o Rei, é o nosso Rei, o Rei do Universo. Não um Rei aos modos do mundo. Jesus é Rei aos modos de Deus. Jesus é Rei segundo o coração do Pai. Quando Deus criou tudo, criou no verbo e para o verbo. E Jesus, celebrando essa solenidade de Cristo Rei, significa que Jesus é cabeça de tudo. Deus governa o mundo. A providência divina não se ausenta do mundo. Mas nós, livremente, nos ausentamos de Deus. Ausentar-se de Deus significa passar a viver na mentira. Não segundo o reinado de Jesus. Celebrando esse domingo de Cristo Rei, de Jesus Cristo, que é Rei do Universo, devemos pensar muito. E o nosso exame de consciência deve ser. Eu vivo segundo a verdade ou vivo segundo a mentira? Pouco importa as mentiras que contam para você. O que é importante é você não ser portador da mentira e não passar a mentira adiante. O Evangelho é de São João, capítulo 18, versículo 33b ao 37. É um pequeno trecho de Jesus sendo julgado. E está diante de Pilatos. Pilatos, que chama e pergunta, tu és o rei dos judeus? Claro que Jesus não é rei, como pensa Pilatos. Rei no sentido de ter um trono mudando, ou que Jesus estava fazendo um projeto para ter esse trono. Jesus foi tentado, Jesus foi tentado no deserto, nós sabemos, que é a terceira tentação de ter todos os reinos. Mas Jesus não quis. Jesus não quis os tronos de ouro. Jesus não quis as casas suntuosas. Nós sabemos que Deus escolheu uma família simples, um lugar esquecido e depois a cruz. Esse rei, que é nosso rei, nasce num lugar onde nasciam os animais. E morre onde morriam os escravos. E Jesus assume toda a nossa, digo, assume esses extremos de dificuldades e de sofrimentos. Para estar presente na nossa vida, em todo sofrimento que nós possamos passar. Por isso que os santos dizem, ninguém sofreu mais do que Jesus. É nesse sentido. Porque ele assumiu os extremos. Nasce onde nasciam os animais. E morre onde morriam os condenados. Ele assumiu a condenação para destruir a nossa condenação à morte. E nós devemos assumir a vida de Cristo para que aconteça a libertação da nossa vida. Mas que libertação é essa? Vamos continuar o evangelho. Jesus diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Veja, aqui Jesus está colocando um dado interessante. O dado da não violência. Da não violência. Quando o Papa Francisco fala da não violência, significa que está sendo obediente radicalmente ao coração, ao desejo, à vontade, ao projeto de Jesus. Que deve reinar na nossa vida. Alguém que deseja muito a violência e que planeja a violência, seja com palavras, seja com armas, seja com o que for, está vivendo na mentira. Está vivendo na escuridão. Não vive segundo a verdade. Viver segundo a verdade não é ter ideias, entre aspas, claras sobre as coisas. Pois tudo dá muito. Viver segundo a verdade é essencialmente mergulhar na vida de Cristo. Assumir a vida de Cristo a tal ponto que aqueles que olham para você, que olham para mim, percebam Cristo. Mas, meu Deus, não tem contradição. Se nós olhamos para a vida da amada Teresa de Calcutá, nós vemos uma vida que teve Cristo como o rei da sua vida. Em 1946, recebeu uma chamada, um chamado dentro do chamado, ou seja, para deixar a sua congregação, onde ela estava confortavelmente ali. Mas ela recebe esse chamado. A voz de Cristo, isso em setembro de 1946, 10 de setembro de 1946, sempre diz você vai não aceitar esse meu pedido. E essa voz de Cristo sempre vai dizendo para ela assumir os mais fracos, ser luz no meio daqueles que estão na escuridão. A quem a Madre Teresa de Calcutá vai obedecer? A Cristo. Fazendo um discernimento com a igreja, com o diretor espiritual, com o bispo. E inicia sabendo que iria sofrer muito fundando a sua congregação, que é a congregação de Cristo. Por quê? Porque assumir aquela congregação seria assumir a cruz, assumir o sofrimento, assumir a pobreza dos outros. Isso fez Madre Teresa de Calcutá. Porque ela conheceu profundamente o que é o reino de Deus. O Espírito Santo instruiu o coração de Madre Teresa a saber o que é a essência do reino de Deus. O reino de Deus, para conhecer a essência, se deve viver uma vida de fé. Mas que vida de fé é essa? Uma vida de fé? Uma vida de amor. Uma vida de esperança. Uma vida de caridade que vence a si mesmo para amar sempre mais o outro. Uma vida de esperança que, em meio a todas as desgraças, não cai, não perde a esperança e não fica iludido com isso ou com aquilo. Mas coloca os olhos fixos em Cristo. Fixos em Cristo. E Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Muitas vezes nós labutamos, nos cansamos, porque buscamos aquilo que não é de Deus. Você imaginou? Gastar as nossas forças, gastar as nossas energias, gastar o nosso tempo, gastar a nossa preciosa vida por aquilo que não nos traz outra coisa, a não ser um sofrimento sem redenção. E Pilatos diz, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo. Ou seja, Jesus veio ao mundo porque ele é eterno. Ele veio de algum lugar para dar testemunho da verdade. Ser cristão é essencialmente dar testemunho da verdade. O santo é uma hermenêutica do evangelho. Você olha para o santo, você vê uma proclamação do evangelho sem palavras. Você olha para o São Francisco de Assis, você fica assim, meu Deus, que escolha foi essa? Escolheu a cruz. Você olha para a Matreza de Calcutá, escolheu a cruz. Você vê São João da Cruz, escolheu a cruz. Mas escolheu a cruz para ser feliz. Não é o dolorismo. É a radicalidade de viver a vontade de Deus em meio às perseguições, às dificuldades, os ódios e tudo mais. Neste tempo, nós cristãos devemos dar insistentemente o nosso testemunho da verdade. Não somente proclamar a verdade, mas fazer um esforço para eliminar as contradições. Nós sabemos que isso faz parte da luta cotidiana. Vencer as contradições. Para ser fiel à verdade que é Cristo. A nossa verdade é uma pessoa. É Cristo. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Cristo nos transforma. O Espírito nos santifica. Se nós somos obedientes, aprofundamos a vida espiritual, escutando sempre mais a voz de Cristo. Quem escuta a voz de Cristo não perde tempo. Não perde a vida. Ganha. Ganha eternamente. Perde o conforto, como perdeu a Matreza de Calcutá. Perde o conforto, como perdeu a Santa Madre Teresa de Jesus, que deixou o Convento da Encarnação e fez diversas fundações. Incansavelmente. Diversas fundações. Já doente, continuava a fundar e a escrever muito mais. Não para ser reconhecida, mas para que Cristo fosse reconhecido no mundo. E como as monjas fizeram em toda a história e continuam fazendo a presença de Cristo iluminar no mundo. A presença de Cristo brilhar nas dioceses do mundo afora. Aqui no Brasil são mais de 50 carmelos que são chamas de amor viva. que acesas no mundo, dizendo quem é a verdade. É Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos concebe no seu amor, nessa festa de Cristo Rei. Eu mudei o lugar de filmagem, porque meu tripé quebrou e agora não dá para comprar. Sabemos que eu estou ainda na Itália, estudando, e aqui o meu foco é estudar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos concebe no seu amor, mais uma vez. Amém.